Vai, treco lá. A gente vai tirar uma foto para pegar o chuteiro. Não vai ficar mais. Ele vai ficar mais... Ele vai ficar mais... Ele vai ficar mais. Ele vai ficar muito bem. Eu vou ficar com a vizinha. Você vai ficar com o chuteiro. Você vai ficar com a chuteiro. Você vai ficar com o chuteiro mesmo? Não. A parte já apagou. Tomei? Treclar! Parede a teóra. Você devem me dar pra cá. Nomei o cara. Tomei. Eu trai a cá meu avião. Só meu filho se derrubando. Isso se derrubar. Você morreu aqui no final? Tomei. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau